É o Mandela, vai começar a putaria É o DJ Paulinho, é o DJ Paulinho É o DJ Paulinho, caiu reteno tudo que lança Já que ela tá no fluxo, bando ela vim sentar Já que ela tá no fluxo, bando ela vim sentar No baile do Caioquem, ela vem dando condição Tá um táxi, 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 tudo no chão Faz um xerox da bunda, cima da caixa de som Faz um xerox da bunda, caramba, hein E puxa o cabelo dela, joga ela de quarto e garra na cintura Puxa o cabelo dela, joga ela de quarto e garra na cintura Dá tapa na cara, dá tapa na bunda Pica nessa vagabunda e dá tapa na cara, dá tapa na bunda Vai! Aprendeu né Paulinho? É o DJ Paulinho, caiu reteno tudo que lança Já que ela tá no fluxo, bando ela vim sentar Já que ela tá no fluxo, bando ela vim sentar No baile do Caioquem, ela vem dando condição No baile do Caioquem, ela vem dando condição Táxi, 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 tudo no chão Faz um xerox da bunda, cima da caixa de som Faz um xerox da bunda, caramba, hein? E puxa o cabelo dela, joga ela de quarto e garra na cintura Puxa o cabelo dela, joga ela de quarto e garra na cintura Dá tapa na cara, dá tapa na bunda Pica nessa vagabunda e dá tapa na cara, dá tapa na bunda Pica nessa vagabunda e dá tapa na cara, dá tapa na bunda Pica nessa vagabunda e dá tapa na cara, dá tapa na bunda Aprendeu né Paulinho? Vai ok, é muito pra vim Obrigado.